Olá pessoal, Alex aqui da Demais Imóveis, Demais Imóveis, a sua imobiliária aqui em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Pessoal, casa nova gente, olha que coisa linda pessoal, casa nova para financiamento bancário pessoal, aceita fundo de garantia, recursos próprios, olha que bacana gente, região aqui do balneário Gaivota, pessoal tamanho do terreno, área construída, vai estar tudo na descrição pessoal, por isso que é importante ler a descrição, aqui que eu estou vendo já pessoal, garagem para dois automóveis, você tem aqui portão aqui em alumínio, olha que frente bacana pessoal, rua já cimentada, pessoal rua de terra tá, 250 metros já é a rodovia tá, então você que vem aqui para a região do balneário Gaivota, da rodovia até essa casa aqui pessoal, 250 metros, da praia gente, até esse imóvel aqui, dois mil metros, dois km, até o comércio do balneário Gaivota, 400 metros pessoal, rua de terra só 250 metros, estamos pertinho aqui da avenida principal aqui da região do balneário Gaivota, e olha que gostoso que você tem aqui pessoal, tudo novo tá, casa 0000, nunca ninguém morou, primeiro proprietário vai ser vocês aí gente, aqui na frente ó, Sabesp, Eletro, já tudo padrão novo, olha que bonito aqui pessoal, o revestimento que ele colocou aqui, tem uma torneira, tem um chuveirinho aqui pessoal, para quem vem da praia, ou quer tomar um banhinho no calor para refrescar, pessoal tá aqui na churrasqueira, que eu vou mostrar para vocês também, esse muro aqui pessoal, é tudo da casa, pé direito alto, ele fez com mais uma filha de bloco, tem câmeras ali pessoal, provavelmente vai ficar né, tudo com luminária de LED e casa bacana aqui pessoal, ó, aqui para correspondência, portão é aqui em alumínio bonito, vamos lá conhecer o imóvel pessoal, aqui na frente já ele colocou a churrasqueira, você tem a pia aqui já, ó, tudo com tomada aqui ó, tudo padrão novo, revestimento aqui pessoal, tudo novinha, cuba nova, e olha que bacana que ele tem aqui, tem um ralinho aqui pessoal, tem ali ó, o depósito de gás, tem a lavanderia que eu já vou mostrar, tá vendo pessoal, como ela é alta, ó, ele fez uma filera de bloco a mais, então é gostoso que você pega uma boa ventilação né, vamos lá conhecer o imóvel pessoal, soleira aqui ó, já na entrada, uma soleira aqui de granito, e olha pessoal, que piso lindo, e olha o tamanho dessa sala gente, pessoal, vou chutar aqui mais ou menos, eu acredito que é um cinco e meio, seis metros de frente, por isso que ele conseguiu pegar todinha essa parte aqui né, porta na frente aqui pessoal, tudo novo, cheirando novinho, aqui ó, em alumínio branco com vidro, acabamento ali ó, tudo acabamento em gesso, olha que bacana pessoal, e olha que piso gente, bonito ó, ó, a casa todinha, tudo tomado no padrão novo, olha pessoal ó, olha a bancada aqui de granito que ele fez aqui, legal pessoal, ó, vou fazer uma, a gente vai deixar a simulação de financiamento aí pessoal na descrição, mas vamos lá, é 10%, o mínimo hoje que os bancos exigem é 20% de entrada tá, é uma simulação, tudo depende aí pessoal, da relação que vocês tem com o banco, vamos pegar aí pessoal, uma pessoa aí de 25 a 40 anos de idade, pode ser uma renda familiar até 6 mil reais, entrada pessoal, 20%, 55 mil reais tá, quanto mais entrada vocês der, melhor tá, mais uma entrada aí pessoal gente, 55 mil reais que é 20%, aí vocês vão fazer, vai tá aí a simulação do parcelamento tá, valendo lembrar pessoal, sempre guardar o dinheiro pra documentação, tá, todo imóvel que você compra aí, um dia de fazer a papelada aqui pessoal, um momento aqui gente, ó, vocês tem que guardar a entrada, certo, e o dinheiro da documentação, pra poder documentar o imóvel no nome de quem tá comprando, tá bom pessoal, vou deixar a simulação aí, não consegui pegar aqui o valor de parcela, mas vai tá no corpo aí, e pode ligar, pode chamar um rícolas aí, tá, primeiro WhatsApp que vai tá na descrição, é o da imobiliária, aí, sala bem grande, olha que banheiro gente, bonito pessoal, ó, granito, aqui ó, granito, olha que bacana gente, olha o tamanho desse banheiro ó, revestimento gente, ó, até o teto, acabamento em gesso, luminária aqui, sobrepor de LED, merece aqui pessoal, aquele box bonito, o nicho também gente, ó, ó, muito bonito também, vitrô em alumínio, e olha que banheirão grande gente, você vê que interessante como ficou alto né, então aqui ó, banheiro, pra quem tá na sala, na cozinha, aqui ó, já tem o primeiro dormitório, grande também gente, pena que eu tô sem minha treina aqui, mas as medidas a gente consegue pegar, ó, tudo padrão novo, pisão lindo, ó, em alumínio, acabamento em gesso, e luminária de LED sobrepor, tá, região aqui do balneário vai e volta, pessoal, KM337, bem localizado, você faz o retorno aqui pessoal, debaixo do viatuto é seguro, ó, soleira de galento, pessoal, vale a pena pessoal, 60 mil reais de entrada ali, guarda o dinheiro pra documentação, você já consegue comprar um imóvel aqui na praia pessoal, o imóvel novo, entendeu gente, vale a pena viu, ó, aqui já é da suíte, vou mostrar a par de trás, e olha que dormitora da suíte grande gente, ó, acabamento em gesso, alto também, luminária de LED, e aqui tá o banheiro da suíte, ó, deixa eu fechar essa porta aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia, olha que paz, olha que sossego e tranquilo, olha, banheiro também, soleira aqui pessoal de galento, mesmo padrão do outro banheiro, revestimento até o teto, acabamento, luminária de LED, o nicho igualzinho também, e aqui pessoal, a gente vai lá pros fundos, tá, depois eu vou mostrar aqui, ó, vou sair um pouquinho aqui, vou até o comércio lugar e volta, vou passar a par de rodovia aqui pra vocês terem uma ideia, vamos ver a par dos fundos, casa bem clarinha, tá vendo, ó, sol, 15 horas pessoal, provavelmente o sol tava nessa parte aqui, tá vindo pra cá, tem verde aqui ainda, a barra é bem sossegada, tem moradores, ó, o muro aqui é dele, aqui pessoal, ele já fez, ele já deixou e pronto, pessoal, inclusive com a mangueira de cobre, tá, pra você ligar o gás, então aqui ó, ele fez uma casinha aqui bonitinha, aqui ó, você tem o tanque, ó, revestiu, porque aqui vai molhar, né, aqui tá o espaço certinho da marca de lavar, é mais alto o degrau, piso, ó, um piso muito bom, antiderrapante, colocou, olha que legal pessoal, ó, foi esse cantinho aqui bem aconchegante, bem escondidinho, né, ó, tudo com luminária, madeiramento, tudo novo, teira romana, e aqui pessoal, luminária, ele deixou também gente, se você quiser trazer o tanque, a pia, da churrasqueira, quiser trazer pra cá, ele deixou tudo pronto aqui já, inclusive com uma tomada, tá, se você quiser usar amanhã e depois, tá bom pessoal, tem uma outra casa lá, é uma casa germinada, tem, ali também tem, a câmera, né, e tem o soto, que legal gente, ó, olha a altura que é esse imóvel pessoal, isso é muito importante, na ventilação, tá bom pessoal, vamos agora ali até o comércio, vamos ver se eu consigo descer até o riozinho Coca-Cola aqui, que tá pertinho, pessoal, você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, comente, faz uma simulação de financiamento, compre pessoal, compre que vale a pena, imóvel você não perde gente, vale a pena, tá, vamos lá, pessoal, aqui já é o centro comercial aqui do Balneário Gaivota, tá, que é o posto de gasolina aqui 24 horas, então da casa gente, até aqui ó, tem três farmácias, tem padaria, tem lotérica, tá, 400 metros, tá bom pessoal, vamos ver agora até a praia, só pra vocês terem uma ideia, passa aqui por debaixo do viaduto, então a localização gente, é muito boa mesmo, tá bom, aí ó, tem os pontos das vanas aqui, que vai pra São Paulo, aqui tá os comércios, comércio mais forte, né, e tudo pertinho, pessoal, 400 metros, já estamos aqui ó, agora vamos até a praia, pra gente ter uma, uma ideia lá, né, vamos lá pessoal, que é o posto de saúde, tá pessoal, à esquerda, aqui ó, mais pra baixo já tem a feira de domingo, que é amanhã, né, tem o mercado mini preço, tem um parquinho, tem a praça também, tá vendo pessoal, da casa até aqui, linha reta pessoal, dois mil metros, dois km, ó, tem a praça, tem o mercado, tem o caixa 24 horas, amanhã tem a feira aqui, feira de livre, né, aí gente ó, e a praia tá na frente aí já, vamos lá conhecer, bastante movimento aí, vou entrar direita aqui, pessoal, aqui tem a orla, né, tem as ciclovias, a praia tá bem cheia, vamos direção aqui ao famoso rio Coca-Cola, a prainha, passou aqui pra mim, uma simulação de financiamento, 56 mil reais de entradas, nessa casa aqui pessoal, parcela de mil e seiscentos reais fixas, tá, isso é uma simulação, tá pessoal, pode variar aí de idade, relação que a pessoa vai ter com o banco, dá uma olhada aqui pessoal, movimento aqui ó, deixa eu abrir aqui pra vocês terem uma ideia, tá vendo pessoal, o rio Coca-Cola tá na frente, e é esse movimento que tem aqui ó, olha que gostoso pessoal, tá bom gente, agenda uma visita, é um prazer receber vocês aqui, tá bom, obrigado e até o próximo vídeo, até mais.